Nós vamos ouvir as imagens Quem vai levar esta vez? Excelência, estamos na igreja Vamos então ver quem vai levar esta vez Outra casa, imagem perifina E assim, uma presença especial O Senhor também mandaremos Número 190 e 4 194, quem é? Não? Não? 194 É 193, não? Não é 193, não é 193 Ah, é quem fala do mundo? Quando o mainstream É difícil Cariceta, nome do mundo Mais uma. Número 187. 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 reja hoje na hora mais difícil da vida de Nossa Senhora, morte de Jesus, e nos alegrar a sua ressurreição, então uma santa festa, Santa Maria Maralena, vocês vão ver que vai ser maravilhoso, pode ter certeza, já fizemos a experiência, estamos fazendo a experiência, e só ganhamos, só ganhamos, ganhamos muito, 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 então santa festa, e rezem em casa, bom, rezem em casa, família que reza unida, rezem em casa, obrigado a todos, obrigado pela convida, e São Sebastião, nós vamos ver vocês, a caminhada de Raul, as coisas pastorais, a gente está lá, então vamos pedir a bênção do Senhor, o Senhor, a escritura da comunidade, a Pai do Céu, e o Senhor, por intercessão da Nossa Senhora, do Carmo, e de Santa Maria Maralena, Amém. O Senhor esteja louco, e salve, por intercessão, de Santa Maria Maralena, padroeira de nossa comunidade, da Pai do Céu, e da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, abençoe-nos o Deus da vida e da esperança, Pai, e Filho, e Espírito Santo, Amém. Glorificai o que vem do vosso batismo, bom final de semana, boa festa, que o Senhor nos acompanhe. e a Pai do Céu, 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 Amém. 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 Amém.